Salve progressistas, eu sou o Clayson. Antes de eu trazer esse vídeo com esse quebra-pau que houve ontem na Globo News, ontem à noite, eu quero colocar você a par do que está acontecendo com relação a esse caso do Cleitinho aqui com o canal. A gente está colocando os desdobramentos aqui e vem mais coisas por aí, tá? Primeira questão, se você não sabe, o canal sofreu um strike do senador Cleitinho, que alegou direitos autorais sobre trechos de vídeo que eu utilizei para que pudesse, então, fazer uma crítica à atuação dele como senador. Ele não gostou dessa crítica e resolveu dar um strike no canal. Ele conseguiu dar esse strike. E o que eu posso dizer para você é que desde sábado, da noite de sábado, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre tudo o que aconteceu e nós temos uma questão importante para falar para vocês. Esse caso não vai ficar assim. Essa situação não vai ficar desta forma. E a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou repostar esse vídeo que ele deu o strike. Eu só não vou utilizar as imagens que ele alega que foram imagens de direito autoral. Eu vou utilizar as imagens as quais eu tenho o direito de utilizar porque são imagens públicas. As imagens, por exemplo, da TV Senado, qualquer pessoa pode utilizar, desde que faça o que eu sempre faço aqui, que é dizer que essas imagens são da TV Senado. Então, eu vou repostar esse vídeo com todos os pontos. Não vai haver cortes. Eu só vou tirar os vídeos os quais ele diz que são vídeos de direito autoral e vou narrar esses vídeos, explicar o que está sendo mostrado nesses vídeos. Mas nós vamos repostar esse vídeo. Então, fique atento porque tem realmente novidades por aí. Além disso, eu tenho conversado com muitos advogados, eu tenho conversado com outros amigos aqui que são produtores de conteúdo, conversado com pessoas que, inclusive como você, que coloca suas mensagens aqui nos comentários. E nós teremos um outro desdobramento além dessa situação específica da repostagem do vídeo. Eu estou conversando com advogados para saber até onde eu posso ir, mas eu quero trazer para você essa novidade. Nós não vamos desistir tão fácil. E a nossa resistência vai também, de certa forma, representar a resistência da verdadeira liberdade de expressão no país. Aquela, daquelas pessoas que são de boa fé. Então, eu vou trazer para você, talvez possa ser até o próximo vídeo do canal, a repostagem desse vídeo que foi retirado do ar. E ali eu já vou trazer informações, estou conversando com os advogados, para colocar para você os próximos passos. Fique no canal. Aliás, por favor, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Se você é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho. Ative o sininho porque você vai ser notificado dos vídeos. E esse acontecimento sobre o caso Cleitinho, o senador Cleitinho, eu quero mobilizar não só a internet, como cidadãos de Minas Gerais, o meu estado. Eu quero realmente colocar um holofote sobre isso, porque essa foi uma das ações mais arbitrárias da história do YouTube. É algo inacreditável. Nem sequer bolsonaristas que tiveram seus canais retirados do ar tiveram um ato de arbitrariedade tão grande, porque eles podem retomar o seu canal. Num dado momento jurídico, eles retomam o canal. No meu caso, a atitude do Cleitinho poderia retirar o canal para sempre e poderia me banir das redes sociais, me banir da internet para sempre. Então é bom colocar essas questões aqui. Então se inscreva, ative o sininho para você acompanhar o desdobramento desse caso, que é muito importante para o Brasil e para pessoas como você, que tem acesso à informação por intermédio da internet. Também peço para você dar o like no vídeo para que outras pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. Eu vou falar agora para você sobre esse caso da Globo News, porque envolve dois importantes comentaristas da emissora. A Globo News tem esses comentaristas de política, que são pessoas que fazem reflexões a respeito dos acontecimentos políticos. Ontem nós tivemos a... Assim, de certa forma, oficialmente, mas a gente já sabia mais ou menos. Mas hoje nós tivemos o anúncio do cargo de PGR e do cargo de ministro do STF. Quando foi dado esse anúncio, num programa ontem à noite na Globo News, dois jornalistas, o Demetrio Manioli e o Camarote, eles comentaram a respeito disso. E houve uma divergência tão grande que acabou acontecendo um desencontro no ar, ao vivo. Eu vou trazer para você esses detalhes e vamos falar um pouco também sobre esses dois personagens, o PGR e o ministro do STF. De falar muito resumida, para você entender um pouco mais, inclusive explicando o que é esse tal PGR. Muitas pessoas... Até agradeço as pessoas que fazem as perguntas. É clássico, o que é esse troço? A pessoa não precisa ter vergonha de saber o que é, ou de perguntar o que é, ou de não saber o que é. Porque, na verdade, é isso aí. A gente está aqui para aprender todos os dias. Então, vou trazer para você detalhes sobre PGR e STF, as indicações do Lula de ontem. Mas, antes, vamos a essa discussão. Um quebra-pau ao vivo na Globo News. Olha só. Eu acho que o Demetro tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demetro. Cargo não é notório saber, camarão. Cargo é uma indicação política. Demetro, e você não indicar... Desculpe, você desconsiderar, com todo o seu olhar alegre, desconsiderar... Não, alegre não, camarote. Eu estou discordando de você. Eu não tenho alegria nenhuma. Eu estou discordando de você. Eu estou achando engraçado você dizer que... Não, mas você está confirmando. Termina aí, Demetro. Gente, olha só. Eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Demetro, só um segundinho porque você falou. E agora eu quero ouvir o camarote. Por favor, camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando. Você está achando engraçado. Você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demetro? Não, não é chato você dizer que um cargo de indicação política... Bem, fala, Demetro. Fala, Demetro. Você não quer me ouvir? Fala, então. Vai. Veja, camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político, se dá pelo fato de se compartilhar uma certa visão política. E não há nenhum preconceito meu contra alguma indicação política. Eu estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com Lula. Ô, Demetro, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o camarote agora para a gente seguir também. Posso falar? Diga lá, camarote. Obrigado. Demetro, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou o Conselho Nacional de Justiça através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem. Você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou o concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar. Mas, assim, ele tem sim notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Se você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demetro, me desculpe se você não... Deixa eu falar, Demetro, deixa eu falar um pouquinho só, Demetro. Você tem ministros da Suprema Corte que estão falando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é e o que não é o saber jurídico, você pode ter... A questão acadêmica, a questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões, independente... Você tem, inclusive, o doutor Honoris Causa, que muitas vezes não passou por uma academia e é especialista numa área. Então, me desculpe, Demetro. Você está indo... Sua visão, respeito, você é sua opinião. Camarote, camarote. É, o bicho pegou. Não foi fácil, não. O Lula indicou ontem o Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República e o Flávio Dino para o STF. Esse debate entre o Camarote e o Demetrio foi exatamente sobre o Flávio Dino e o Camarote falando a respeito dos valores do Flávio Dino. O Demetrio errou no momento em que ele quis desconsiderar o notório saber, que ele quis desconsiderar as qualidades do Flávio Dino. O mesmo Demetrio já tinha usado a mesma argumentação quando se falou a respeito do Zanin, que foi o primeiro, nesse terceiro mandato, o primeiro indicado pelo Lula. Então, a gente tem que levar em consideração que o Demetrio ele age até um pouco com uma prepotência, com uma arrogância e ele está errado. O Flávio Dino tem todos os méritos e toda a capacidade para ser um excelente ministro do STF. Um sujeito que todos nós sabemos foi membro de um partido comunista aqui no Brasil. Atualmente, ele estava no PSB e o Paulo Gonê é o contrário. Ele já é um sujeito ligado ao conservadorismo. Muitas pessoas acham até que o Lula não foi muito feliz nessa indicação. A gente... Eu procuro dizer o seguinte, a gente tem que saber o que vai acontecer para falar depois do acontecido. Porque você adiantar o acontecido fazendo um trabalho aí de previsão astrológica ou alguma coisa assim não faz muito sentido. A gente pode esperar alguma coisa do Paulo Gonê e eu espero que ele seja um garantista. Acho que todo mundo, porque esse é o comportamento dele. Não é um comportamento que eu desejo, é o que eu espero, levando em consideração o comportamento dele. E muitas pessoas falam assim, mas o que faz um procurador-geral da república? As pessoas não sabem o que é um PGR. E o procurador-geral da república está ligado diretamente ao trabalho do Ministério Público. Nesse caso aqui, nós temos um órgão que é responsável por fiscalizar as ações dos três poderes. As ações do Executivo, Legislativo e Judiciário. É o Ministério Público que fiscaliza. E assim como nós temos uma situação de indicação do presidente, é bom deixar bem claro aqui que o Ministério, o PGR, o Ministério Público não trabalham para o presidente. O Ministério Público é dividido em outros setores menores que estão no guarda-chuva. É o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Exército ou melhor, o Ministério Público Militar, para usar o termo correto. E o procurador-geral da República, o PGR, ele é o chefe do Ministério Público Federal. Então, hierarquicamente, ele está acima de todos os procuradores da República. Esse é o trabalho e essa é a função. Estou falando de uma forma muito resumida aqui para você entender. E aqui eu quero repercutir um pouco sobre alguns jornalistas que comentaram sobre esse caso aí, desse quebra-pau, e que explicaram um pouco mais sobre o entendimento deles a respeito disso. O Reinaldo Azevedo diz o seguinte, se as indicações para o STF e PGR não fossem políticas, não seriam feitas por presidentes e aprovadas por senadores. É claro que são políticas. Isso não nega o notório saber jurídico dos indicados, que é evidente no caso de Flávio Dino e Paulo Gonê. Como fascistóides odeiam a política, tentam desqualificar a ambos, especialmente Dino, como se essas lorpas falassem em nome de conselhos de sábios. Sábios porra nenhuma. É ele que está escrevendo aqui. Estão apenas se alimentando das migalhas jogadas pelo bolsonarismo em busca de notoriedade e polêmica vazia. Há uns três ou quatro candidatos ao posto de Olavão, esperando que ele surja do outro mundo para indicar o sucessor. Sim, éramos rompidos, todos sabem, porque passou a dizer barbaridades, mas ele não tinha a ignorância rombuda e saliente, disfarçada de sabedoria entediada destes tontos enfatuados. então o que a gente viu aqui foi uma reação até pesada aqui do Reinaldo Azevedo criticando uma atitude que eu considero realmente estúpida do Demetrio. O fato de ser indicado por um político não quer dizer que ele não tenha notório saber e é uma estupidez o Demetrio afirmar isso. O Chico Pinheiro que foi da Rede Globo um apresentador, jornalista da Rede Globo por muitos anos, ele faz o seguinte comentário sobre uma postagem do César Calejom. Demetrio Bagnoli é uma figura arrogante e prepotente. Hoje ele foi devidamente atropelado. Satisfatório é o que diz o César. E o Chico Pinheiro comenta Resta uma dúvida. Esse Demetrio Bagnoli prepotente e arrogante continua ocupando o impauta e atrapalhando os colegas por notório saber ou indicação política. Não é a primeira vez que ele destrata colegas assim. Então como você viu esse caso dessa briga na Globo News que você acabou de acompanhar no vídeo aqui hoje pegou mesmo. Ficou o comentário das redes durante toda a noite de ontem e na manhã de hoje. E as pessoas continuam comentando porque realmente foi uma situação muito complicada. A gente vê logo de início no anúncio do lançamento da indicação do Flávio Dino já começa esse burburinho e as pessoas tentando combater um sujeito que sim é muito capaz um sujeito que tende a ser um dos melhores ministros do STF de todos os tempos. Um cara que já foi juiz foi professor deu aulas além de ter tido essa experiência política governador do Maranhão por duas vezes deputado agora senador então não tenho o que dizer foi uma excelente indicação nós temos alguns senadores bolsonaristas que já disseram que vão que não vão votar para aprovação da candidatura mas vai ser aprovado vai ser o próximo ministro do STF e a gente vai acompanhar tudo aqui. Peço para você dá o like no vídeo se você tiver mais perguntas sobre essa situação do que é PGR funções e tudo mais pode perguntar aqui que a gente está disposto a oferecer um pouco desses esclarecimentos que é importante muitas vezes a gente fala sobre coisas e não toca no básico e se inscreva no canal ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai trazer o desdobramento desse caso do Cleitinho que atacou de maneira covarde o nosso canal peço para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude nós temos pessoas que patrocinam o nosso trabalho são pessoas que nos ajudam sempre aqui no canal tem pessoas por exemplo que toda semana colocam um pouquinho aqui de doação pelo Pix agradeço essas pessoas e você pode nos ajudar você pode nos ajudar sendo membro do nosso apoia-se nós estamos precisando de mais um membro do nosso apoia-se para a gente bater a meta desse mês é só mais um membro então eu gostaria que fosse você pense nessa possibilidade seja membro do nosso apoia-se ajude a gente a atingir a nossa meta e a gente precisa também de qualquer valor pelo Pix se você puder é claro se você tem que poder e querer também se você puder ajude o nosso canal daqui a pouquinho a gente volta colocando a repostagem desse vídeo que foi proibido que foi censurado pelo Cleitinho a gente volta